Pateno, 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 pat Ela desce, abudia na vara Abudia na vara, abudia na vara Ela desce, abudia na vara Menina danada, descendo não para Ficando na vara, rebola na vara Descendo não para, ficando na vara Hoje a vida é lua Batendo, 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 bat Ela desce Abundia na vara Abundia na vara Ela desce Abundia na vara Menina danada Descendo não para Ficando na vara Abundia na vara Descendo não para Ficando na vara Hoje é a vida Ficando na vara Ficando na vara